e fala irmão beleza Marcelo na área hoje eu quero falar sobre como dosar a sua energia conforme o ambiente que você esteja né como dosar a sua energia quando você estiver conversando com uma mulher enfim calibração né o que seria essa questão de entrar no frame na energia da pessoa como fazer isso de uma maneira simples né se você ainda não é inscrito nosso canal inscreva-se e faça parte da minha mentoria VIP vagas né temos aí vaguinhas disponíveis são limitadíssimas entre em contato preenchendo formulário que se você estiver apto a participar da nossa mentoria eu mesmo entrar em contato com você para começar de uma vez por todas a mudar sua realidade em apenas 30 dias não é vídeo aula pronta não é livrinho não é cursinho pronto não eu desenvolvo conteúdo para você e a gente trabalha de forma intensiva para que você nunca mais gaste um centavo sequer com esse tipo de treinamento beleza então faça parte que vai transformar sua realidade então é falando hoje sobre energia né calibração entender cara que principalmente no contexto de festa quanto mais você conseguir entrar na vibe do ambiente mais isso vai te favorecer na sua comunicação com as mulheres de uma maneira simples divida a festa em três partes começo meio final e observe que no começo as pessoas vão estar com energia mais baixa onde as mulheres vão estar geralmente olhando o celular a amiga conversando com a outra ali falando sobre a semana falando tipo bebendo um drink enfim uma energia mais branda já para o meio da festa onde a energia está mais aflorada as pessoas vão estar confraternizando mais falando mais alto enfim numa vibe mais explosiva mais expansiva e no final né quando a galera já se arruma para embora tipo a energia volta abaixar desse pico entender que se você souber se adaptar nesses três nessas três condições de ambiente quando você se comunica com as pessoas vai favorecer e muito na sua o seu poder de atração de sedução quando você estiver conversando com as mulheres por exemplo conhecer uma mulher que tá numa vibe mais baixa no começo da festa não seja um cara que chegue de uma forma muito efusiva né de uma forma que vai meio que assustar a ela deixar ela espantada tá conversando com ela ela tá falando um tom mais moderado no vestido de uma forma mais lenta e de uma forma mais tranquila espelhe o comportamento dela espelhar nada mais é do que imitar como se você tivesse é refletindo tudo aquilo que ela esteja fazendo se ela tá falando um tom mais baixo pode um tom mais baixo se ela está vestido de uma forma mais lenta fale de uma forma mais lenta isso vai facilitar com que ela se familiarize com você e isso abaixa resistência ela entende entenda você é como se não fosse é você não tivesse um tom de ameaça o segundo ponto ali mais para o meio da festa ou por exemplo a mulher tá numa energia muito alta tá falando mas é de uma forma mais efusiva é prestar mais atenção naquilo que ela está falando você estar mais animado com aquela recepção com aquela forma como ela interage como ela interage com você isso vai ajudar muito nessa criação de conexão justamente porque a maioria das vezes por exemplo se uma pessoa tá muito animada e a outra ali olhando para o celular tipo bebendo não muito interessada é a energia vai baixar tipo ela não vai não vai rolar química não vai rolar interesse porém se você tá ali prestando atenção no que ela tá falando entusiasmado com aquilo ela vai se empolgar com a sua presença e na hora que ela for perguntar algo sobre você você pode repetir aquilo né tipo é dar a informação que ela lhe perguntar na mesma energia na mesma instância tipo na mesma frequência para que ela tipo se sinta conectada com aquilo e toda vez que você for se comunicar com uma pessoa com uma mulher seja numa energia mais baixa ou numa energia mais alta busque de cara detalhar ao máximo possível aquilo que você estiver falando sobre uma viagem fale sobre sensações que você sentiu como foi sua experiência seja boa ruim tipo como aquilo foi empolgante para você é se você for um restaurante o mesmo conta comida tava gostosa isso vai fazer uma diferença gigantesca na hora de criar conexão a energia nas pessoas são pontos energia e elas acabam se conectando através disso então quanto mais é na sintonia você tiver o seu interruptor né que a pessoa que você tá se comunicando mais fácil você vai ter a empatia dele mais fácil no caso é de sedução você vai conseguir se conectar a mulher e ela sentir à vontade e interessado por você o mesmo para o o seu ambiente se você tá ali com aquela cara de poucos amigos enquanto tá todo mundo desejando a pessoa vai olhar para você para o cara chato meu cara não se diverte tem nada deve tá deve ser chato mal amado o dia do cara tá sendo uma merda enfim infinitas coisas já vão abaixar o seu valor naquele ambiente social mas se você tá ali se divertindo no frame da galera dançando por mais que você não não saiba dançar mas ela e confraternizando com sorriso tipo é se comunicando dessa forma tipo a o escudo das pessoas naturalmente vai é vai recuar em relação a isso né as pessoas vão te olhar com bons olhos então comunique-se com o ambiente dessa forma é colocando sempre a sua energia de acordo com o lugar que você esteja e é lógico seja sempre um cara que vai trazer boas sensações para mulher então sempre converso com entusiasmo entenda que as palavras tem energia e que com por mais que você esteja falando cara de como foi levar a sua avó no médico mas você falar com detalhes de forma empolgante né e de forma que você consiga aprender a atenção no seu interlocutor mais fácil você vai conseguir criar conexão com ela e fazer com que ela se sinta também é segura para contar sobre algo vulnerável dela alguma coisa que tipo ela não falaria para qualquer pessoa e a conexão está justamente aí é algo fascinante quando você começa a dominar isso se você quiser dominar não só essa técnica mas como qualquer outra que você sinta assim é sinta necessidade e se tornar um cara melhor na área social e também na área afetiva cara se dê a essa oportunidade faça minha mentoria particular eu tenho certeza que nós vamos transformar sua realidade em 30 dias não é cursinho pronto não é aparecinha pronta sou eu desenvolvendo conteúdo para você entra em contato preenche formulário vai ser um prazer tá te recebendo eu sou Marcelo servem espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado deixa o joinha tá isso faz muita diferença para a gente saber que o nosso conteúdo tá te agradando é bom tamo junto e até a próxima